o uou pois bem então e voltamos então com a série de gta-4 para pc então vamos nesse vídeo fazer uma missão para o jerry bom então o que a gente vai fazer e a vamo lá então no jerry o que o táxi mais tudo bem tem esse outro aqui a partir do objetivo aí ó aqui é a missão do jerry o nosso dentro da prisão e eu vou pegar é o nome da missão e o pai o pé que vai ligar e vá vamos então para um o bairro na mão house a mano pegar um pega um táxi que é melhor eu pego um táxi que é melhor mais rápido tudo deixa eu ver esse esse daqui mesmo em alder melhor e aí e aí e antes deixa eu dar uma olhada aqui na mensagem e aí a mãe é uma outra mensagem uma mensagem do jerry com tudo bem vamos então vim aqui então bom tecnia para usar o pc a web vamos vim aqui nessa auto e road car ver os vim aqui em ver os carros procure por um feltzer rosa e esse daqui ó ó ó tipo vamos vamos teclar assim uma missão bem simples mas vamos fazer agora a segunda parte dela espera dos oito até ah tá muito tarde é basicamente tá muito tarde então vamos sal então vamos salvar lá na nossa casa e aí a partir de tudo a gente deixa eu ver aqui uma vamos salvar na espera aqui ó essa safe house aqui é safe house que eu quero salvar bom então vou cortar o vídeo e vou cortar o vídeo daí depois eu volto depois eu volto ah o roman tá atendendo não quero comer nada então tudo bem eu já volto aí vou salvar e já volto aí a segunda parte da missão bom agora a gente vai iniciar a segunda parte da missão bom mas espera ah não é não é não é não vamos pegar um carro já táxi tá difícil vamos pegar um carro eu vou dar um corte até chegar lá lá vou dar um corte até chegar lá só para o vídeo não ficar longo então já volto aí pessoal aí chegamos na casa aqui da maldita ó essa é a vaca não dá pra pular bom vamos fazer um teste drive no carro da com o do do carro na costa ai olha o idiota vamos fazer um teste drive só que você vai ver o que que realmente vai acontecer imagine eu dirigindo esse carro de viado aí coisa mais tosca do mundo de esse carro de viado sai da frente pode ver que a gente assustou ela agora ou você faz um teste drive lá pela costa ou você assusta agora o Nico vai revelar o que vai acontecer agora pode ver que na verdade a gente tá sequestrando a guria isso mesmo vai fazer um sequestro relâmpago cuidado nessas horas que ela vai ela vai ferrar com a nossa direção ela vai mexer no nosso volante vai ferrar com a gente tome cuidado ó 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 Vaca pare e ficar fazendo merda ou sua sua vaca tem uma parte que ela toma um tá uma bifa bem na boca e fica bem quietinho Quer ver? Quer ver? Presta atenção, vou deixar essa parte aí Só para vocês verem Aff, droga Olha o que o idiota está fazendo Para de foder com a minha direção, sua vaca Vamos, Nico, dá o soco na boca dela Ela vai tentar fugir Dá o soco na boca dela logo Vamos, Nico Ah, sai para lá, vaca Vai foder com a minha direção Essa vaca aí Eita Vamos, dá o soco logo, Nico Dá o soco logo Isso, Nico Isso Nossa, levou um tabefe bem na cara Vai deixar de ser fresco, vai deixar de ser Vadia Vai um tabefe bem na cara mesmo Mirou o Jacob Vamos atender aqui Chegamos no esconderijo Isso aqui na verdade É lá Olha o que o jogo faz Vamos marcar já lá Aí, ó O Nico levando a vadia para dentro E alguém fica com o carro dela Então, essa missão foi apenas isso Então, galera Espero que vocês tenham curtido Comentem, dê um like Favoritem o vídeo E se possível Também se inscreva no meu canal Então, falou galera Até o próximo vídeo Então, fui Tchau 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 Tchau